Eu aposto que alguma vez na vida você já começou algum game que simplesmente desistiu de zerar no meio do caminho Pode parecer vergonhoso, mas isso acontece com todo mundo E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês games que você tentou zerar e não conseguiu Pelo menos a maioria deles Vamos ao vídeo E vê esses games aí que o pessoal peidou nas calças O primeiro game que eu tenho certeza que te deu uma canseira na hora de zerar foi o clássico Black do Play 2 ou do primeiro Xbox Um dos games mais clássicos FPS dessa época Todo mundo que tentou zerar essa belezinha acabou sofrendo em alguma fase Não tem como O game exige muita habilidade mesmo nas dificuldades mais baixas Além do mais naquela época esse estilo de FPS era algo muito novo Hoje em dia o pessoal é mais acostumado com os desafios assim Naquela época não Ainda mais porque éramos crianças inocentes que ia lá e morria feito galinha assada Que que eu falei véi De duas uma Ou você ia desistir do game depois de morrer pela milésima vez Ou encarnava o rambo dos FPS e zerava o game com muito suor e lágrima Quem aí que zerou Black? E se você for falar que é muito fácil Aí quero ver você zerar na dificuldade Black Ops Pode parecer mentira Mas a dificuldade do jogo não aumenta um pouquinho Ela triplica Com a possibilidade de morrer com danos mínimos E o jogo tem exigido tarefas nos momentos mais inoportunos possíveis Quero ver Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Antes do GTA 3 existir O game que inovou quando a Super era ter um mundo aberto foi o Driver O game de corrida lançaram pro Play 1 Que tinha o grande diferencial de te deixar livre Pra explorar cidades como Miami, São Francisco, Los Angeles, Nova York Pilotando a sua caranga por aí Claro que olhando hoje em dia esses mapas não são nada impressionantes Mas na época existiam pouquíssimos games que te davam essa liberdade O problema é que pra ter acesso a essas cidades todas Antes o jogador tem que passar por uma série de desafios de direção E eles são muito específicos e muitas vezes o jogo não te fala o que fazer E você fica perdidaço Então é um jogo que pouca gente zerou O Driver 2 também Muita gente jogava, conhecia, mas você perguntava Já zerou? Pouquíssimas pessoas conseguiam completar esses dois jogos Aí tem a polícia que é insana Tem os desafios cronometrados do Driver 1 É uma loucura Quem zerou tinha... Não sei Era bom Quem se virou era bom Cara maluco Diferente do Driver Um desafio muito fácil que eu vou propor pra vocês É apertar no gostei aí Clica no gostei galera Ajuda o Gugu aqui de coração Muito obrigado Agora vamos falar de um jogo de luta Que pouquíssima gente zerou Vamos lá Qual que é? Quando o Mortal Kombat foi lançado O game meio que virou um sucesso instantâneo Por causa da violência E todo mundo ficou esperando a continuação E quando chegou não decepcionou ninguém O Mortal Kombat 2 Mas provavelmente o sangue Da maior parte vai ser seu mesmo Porque o PC desse jogo CPU, o bot, a máquina É muito roubada Mortal Kombat 2 É um game muito difícil Eu lembro de pessoas antigamente Que tentavam zerar até no fácil E não conseguiam Chegava lá no Shao Kahn mano Lá no Quintaro Só espancamento Isso acontece porque a inteligência artificial Desse jogo é muito injusta Respondendo prontamente A maioria dos ataques Na velocidade da luz E até trapaceando com golpes mais rápidos E com menos frames do que os seus Mano, o bagulho é de satanás né Acaba sendo um jogo pilanta pra caramba Nos fliperamas Que você tinha que ficar gastando dinheiro Pra conseguir zerar Mas quem tinha o videogame em casa Só gastava raiva mesmo Porque era estressante Eu vou admitir Eu nunca zerei Mortal Kombat 2 E os dois melhores jogos pessoal Eu deixei pro final Porque eles são muito especiais Vamos lá É difícil conhecer alguém Que nunca jogou Ouviu falar de Doom O game que praticamente inventou FPS moderno Na época do seu lançamento Esse game explodiu De uma forma tão absurda Que todo mundo teve contato De uma forma ou de outra A parte do mérito disso Vem da estratégia da ID Software Da empresa De como distribuir o jogo Em meio de shareware Ou seja Era um modelo de negócios Onde a empresa Disponibilizava de graça O jogo pra algumas pessoas Pra lojas Pra vários lugares Só que a ideia É que aquilo era uma demonstração Só um capítulo do jogo E se você quisesse terminar Você tinha que pagar E sim pelo jogo completo Mas sabe qual que é a treta pessoal O porquê que o Doom Tá nesse vídeo Quase todas as máquinas O pessoal tinha essa versão Shareware do Doom Que só tinha o primeiro episódio Do jogo Então todo mundo terminava E achava que tinha zerado Eu zerei Doom Por mais de aparecer escrito até Era em inglês E o pessoal não se ligava Então pouquíssimas pessoas Tinham a versão completa do Doom mesmo Com todos os episódios Que a versão completa dele No final Você vê O coelhinho do Doom Marine Cravado numa estaca É uma imagem bizarra Mas só zerando de verdade Pra ver Coisa que não acontecia Quando você zerava A versão shareware Que todo mundo achava Que era o jogo completo Também que não foi zerado Porque Era difícil necessariamente É porque o pessoal achava Que Não tinha mais mesmo Você É burro Minecraft Minecraft definitivamente Não é um game conhecido Por causa da sua dificuldade E a realidade É que o jogo Nem te cobra Pra chegar no final Mas por mais De ficar plantando batata E coletando pedra Seja muito divertido A gente não pode negar Que o Minecraft Tem um final E a realidade É que quase ninguém Chega nele O final de Minecraft Meio que é matar O Ender Dragon Porque é quando os créditos Rolam na tela Mas a realidade É que o objetivo Principal do game Nunca foi fazer o jogador Ter uma jornada épica Pra caçar o dragão A graça do Minecraft É cavar buraco Entupir de mod E fazer obras Arquitetônicas De gosto duvidoso Tipo um pintão mesmo Por isso pouca gente Se interessa A ir atrás de um dragão Outro ponto importante É que não é uma tarefa Muito fácil E a gente sabe bem Que a maioria dos jogadores Não conseguem ficar Mais de 3 minutos No mundo Sem apagar E começar de novo As crianças ansiosas Por conta disso Quando a gente Olha em sites de conquistas Menos de 20% Dos jogadores Chegam a matar O Ender Dragon E ver o final do game E é por isso que Minecraft não poderia Ficar de fora Desse vídeo E aí galera Gostaram desse vídeo Aí desses games Clássicos Nostálgicos Que muita gente Começou e não terminou Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até a final Esse aqui é o último vídeo Do canal Clica aí no card Pra assistir E valeu pessoal Pra quem quiser me acompanhar Mais de pertinho O meu Instagram É só pra vidas Muito obrigado E valeu pessoal 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 Obrigado.